O Instituto Nacional de Estatística informou que a inflação em Moçambique foi de 11,77% em julho, o valor mais alto dos últimos quatro anos e dez meses. A subida, que se verifica desde o início do ano, está em linha com o clima inflacionista global devido à guerra na Ucrânia e o aumento do preço dos combustíveis. Os valores do IPC são calculados pela INE a partir das variações de preço de um cabaz de bens e serviços com dados recolhidos nas cidades de Maputo, Beira e Nampula. Em termos acumulados desde o início do ano, a inflação de 2022 em Maputo está agora em 7,10%. Referente ao crescimento da economia no segundo semestre, ao nível do crescimento PIB, o INE anunciou no Boletim de Contas Nacionais que a economia moçambicana chegou aos 4,37% na primeira metade do ano. A taxa de crescimento do PIB foi de 4,14% no primeiro trimestre de 2022 e subiu depois para 4,59% no segundo trimestre. A economia moçambicana aumentou 2,16% em 2021 e para 2022 o governo indicou como meta uma subida do PIB de 2,9% prevista no plano econômico e social e orçamento do Estado aprovado pelo Parlamento.